Música 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 Eles são meus filhos, mas eles são meus pais, e aí, tudo à l'heure, eles estão prechando, eles estão falando, mas o que eles não sabem, é que Deus é o meu Deus. Aleluia! 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 que a CPI amelacou um mandato contra mim, e que ele falava que eu me prendia e que eu me prendia, e que eu me prendia. Isso foi difícil. Nós pedimos. Os advogados nos prendiam. E depois, o governo aqui decidiu que não era a primeira pessoa que queria ir para a CPI. Mas o mandato estava sempre lá. A CPI precisava de dar o mandato. Eu fui julgada. Eu fui julgada. Eu fui julgada. Mas a CPI continuava de me reclamar. E eu fui saída de prison. A CPI continuava de me reclamar. Depois que eu fui saída, eu fui julgada. Eu fui julgada. Eu fui julgada. Eu não fui julgada. E depois, quando o presidente foi julgada, eu fui julgada. Eu disse ao meu advogado, eu preciso que nós também, qualquer coisa seja feita, que seja mais importante. Nós tentamos, nós tentamos, que seja mais importante. Eu preciso que a minha filha, Zareia, Eu fui julgada para a CPI. Agora eu vou te chamar. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.